Olá, condutores! Vocês não fazem ideia do quanto eu recebo por dia de e-mails, comentários, postagens. Ao todo, são mais de 600 por dia e eu procuro responder todo mundo. E nessas postagens, vocês não fazem ideia do que eu recebo por dia de pessoas que dizem Márcia, minha maior dificuldade é ir trabalhar de carro, é ir de carro para o trabalho. Essa é a minha maior dificuldade. Aí eu pergunto, tá, qual é a tua dificuldade? É o trajeto? Alguns dizem que têm medo de se perder no trajeto, outros dizem que têm muita placa de pare, outros dizem que têm muito cruzamento, outros dizem que é o medo de se perder. Outros dizem que a maior dificuldade para ir trabalhar de carro é chegar lá e estacionar. Muitas vezes tem que deixar o carro na rua porque o espaço lá na rua é grande e na área protegida do estacionamento do trabalho, tá seguro, mas não consegue colocar o carro ali. Outros dizem que as dificuldades são as ladeiras. Tinha uma pessoa que sempre fazia um percurso em linha reta, que não tinha que parar, que não tinha ladeira, mas aí pegava desvios que ela não esperava pelo caminho. E a gente vai analisando cada uma das dificuldades que as pessoas têm para ir de carro para o trabalho e a gente acaba voltando sempre no mesmo ponto. Tudo gira em torno do comando do carro. Qual é a sua dificuldade na ladeira? Eu não domino. E por que não domina? Ah, porque quando eu chego na ladeira eu tento dominar, eu assisto seus vídeos muitas vezes, decoro tudo e aí eu já digo que não funciona. Para dirigir a gente não decora nada. Ou você sabe, ou você não sabe. Dirigir é uma daquelas coisas que não se decora. Por isso que eu combato tanto esse adestramento de contar voltinha em volante e por isso que vocês nunca viram e nunca vão ver no meu canal vídeo ensinando a fazer baliza contando voltinha, com pontinho colorido, com partezinha de carro, sabe? Ah, é a maçaneta não sei aonde, é a traseira não sei aonde, é o banco não sei aonde. Isso não existe. Isso aí é memorização que não funciona. Tudo é diferente no trânsito e isso não vai funcionar. Então, o que vai funcionar? Você conhecer seu carro, você ficar calmo, você ficar tranquilo, o que vai funcionar é você pegar o carro e começar a trabalhar os fundamentos de pedais, é trabalhar, você ficar calmo, você ficar tranquilo e isso você só vai conseguir com o treino. Não é que você tem dificuldade para ir para o trabalho, é porque no trajeto até o seu trabalho tem uma série de fundamentos que você não domina, que você não aprendeu corretamente no tempo de autoescola, ficou coisa sem aprender. É porque para chegar até o seu trabalho o carro não pode morrer. Você tem que fazer uma saída rápida e você confunde isso com pisar pesado no acelerador e é onde o carro vai morrer. Você vai ter que fazer uma frenagem de emergência que você não compreendeu. Você vai sair em linha reta, trocando marcha e acelerando. Não vai contar que tenha um buraco no meio do caminho. Não vai contar que tenha um outro obstáculo no meio do caminho. Você vai chegar muito próximo do carro à sua frente e tem problema com redução de marcha, porque não sabe qual é a faixa ideal de velocidade para cada tipo de marcha e isso é fundamental para você reduzir. Desconhecendo isso, você vai reduzir e o seu carro vai dar tranco. Desconhecendo isso, você vai ficar nervoso. Não vai saber o que fazer porque não tem controle do carro e vai trocar os pedais. Você vai passar direto da rua onde você tinha que entrar e vai dar voltas na cidade ou até sair fora dela, porque não vai saber voltar, não vai ter a calma de parar, de sinalizar antes, de parar, de perguntar. Você não vai ter a calma de ir lá no Google Maps ou no Google Earth, colocar o bonequinho para andar e fazer antes o trajeto, para ir se familiarizando com as coisas que tem ali. É por isso que você tem tanta dificuldade para ir para o trabalho com o seu carro. É por isso que você fica tão frustrado quando está chovendo, quando está cheio de mala, quando está cheio de bagagem, cheio de encomenda, sacola. É por isso que você fica tão frustrado de ver todo mundo dirigindo e você não dirige, porque você quer entrar dentro do carro e quer dirigir como se fosse no tempo da autoescola que tinha uma pessoa do lado ali utilizando os pedais por você, quando ficava de saco cheio de tanto explicar e você não entender, quando na verdade não estava explicando, não estava demonstrando, não estava aplicando exercício, porque na verdade estava vendo você errar o tempo inteiro e não parava a aula para te explicar o fundamento que você estava errando. porque você leva esse ranço e esse pensamento que eles colocam de que dirige é andar em linha reta. É por isso que você tem tanta dificuldade para ir trabalhar de carro, para levar as crianças na escola, para ir pagar umas contas, para levar pessoas que precisam de você. Essa é a raiz de toda a sua dificuldade. Agora, se você se propor pequenos desafios para comando emocional, controle emocional, comando do carro, treino, respeitar tudo o que você tem que fazer sem queimar a etapa, em menos tempo do que você pensa, você já vai estar dirigindo. Não adianta ficar todo feliz e dizer Márcia, eu consegui dirigir até a casa da minha sogra, até a casa da minha mãe, até a casa não sei de quem. Eu consegui, Márcia, eu consegui. Mas você foi como? Nervoso, agarrado no volante, dirigindo de segunda marcha, acelerando que nem um louco, parando de qualquer jeito num semáforo, parando de qualquer jeito numa parada regulamentar, freando em cima de um carro que estava cortando a sua frente, rezando para não ter mais ninguém na rua. Isso é dirigir? Isso é passar nervoso. Isso é se expor a riscos e expor as outras pessoas a riscos. Você foi com uma pessoa gritando, berrando do seu lado, te humilhando, dizendo que você é um porcaria, exigindo de você uma prática que você ainda não tem? Saiba quais são as raízes das suas dificuldades. Se você continuar insistindo nisso, você vai se dar mal. Se você continuar insistindo nisso, você não vai conseguir dirigir. Você não vai ter autoestima, não vai ter controle do carro. Você não vai saber o que fazer. E a resposta, para quem me acompanha no canal, sabe direitinho qual é, né? Controle emocional, fazer exercício emocional, mental, prático, não querer queimar a etapa, se divertir com o carro, não ter pressa, sentir aos poucos que você está dominando as suas dificuldades. Sentir aos poucos, domínio do carro, ficar alegre, feliz, vibrar com isso, se impor pequenos desafios. Mas muita gente prefere reclamar das dificuldades em vez de enfrentar as dificuldades do modo certo. Você está cercado de milhões de pessoas com medo de dirigir. Milhões de pessoas que só reclamam, que não treinam, que não enfrentam as dificuldades. Você está cercado de motoristas medianos. Quando você não precisa ser um motorista mediano, você tem que ser um motorista diferenciado dos outros, que acredita em você, que treina, que tem capacidade, que vai chegar longe. Mas você não acredita em você. E aí você abandona uma série de sonhos pelo caminho. Você abandona você pelo caminho. Você fica se achando incompetente, você fica se achando burro, você fica se achando decepcionado com você mesmo, porque você acredita e dá mais bola para todas as besteiras que houve dos outros. Mas a sua voz interior você não ouve. Aquela voz que te diz que você pode, que você é capaz. Vou dizer uma coisa para vocês. Só existe uma maneira de dirigir. É treinar e dominar o carro. Todas as pessoas que você vê dirigindo com naturalidade na rua, tiveram suas dificuldades. Só que a diferença entre as pessoas e você, entre essas pessoas e você, é que elas acreditaram nela. Eu já tive todas as dificuldades que vocês estão passando hoje. Acreditem, tive. Quantos comentários no canal? Puxa vida, Márcia, mas você entende mesmo a gente? Você sabe o que acontece com a gente? Mas é claro que eu sei. Eu passei por tudo isso. Eu chorei, eu deixei meu carro voltar na ladeira. Eu deixei meu carro quase encostar nas coisas. Eu passei sufoco. Eu fiquei pendurada em ladeira sem saber o que fazer. Eu já deixei meu carro morrer e na hora de pisar no freio, ele não respondia. Porque quando morre o freio não responde. Eu já quase bati em muro. Eu passei um monte. Eu passei tudo o que vocês estão passando. A diferença é que eu compreendi que eu não poderia queimar etapas. Eu tinha que ir devagar. Eu tinha que sentir controle do carro. E se eu colocasse minha cara na rua com esse carro, sentindo medo, desconfiança em mim mesma, sem saber o que fazer, eu só iria piorar as coisas. Então, para você que está tendo essas dificuldades, não só para ir para o trabalho, ou levar as crianças na escola, na consulta médica, naquele dia cheio de calor, você cheio de sacola, com criança no colo, levando para cima e para baixo, derretendo, tendo que comprar roupinha nova no caminho, porque a roupa estava toda encharcada, porque tomou chuva, ou porque tomou sol demais. O caminho é você acreditar em você. Você tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. E vão continuar te zoando. Vão continuar te botando para baixo. E você vai continuar deixando que as pessoas te pisem, te humilhem, te machucam, te digam besteiras, te digam merda de todo tipo, que você permite que elas digam. E não permitir não quer dizer bater boca e fazer barraco e fazer barulho ou ir chorar num cantinho amuado como um bichinho apavorado e acuado pelo perigo à beira da morte. É diferente. É você acreditar em você. É você me ouvir. É você assistir aqui os vídeos do canal. E não é só propaganda para assistir vídeo, não. Não preciso fazer isso, não. É porque aqui eu converso com você, eu me preocupo com você, eu dedico para você que está me ouvindo agora aquilo que para mim é mais precioso. O meu tempo, o meu trabalho. Porque é por meio do tempo e do trabalho que eu ponho sustento na mesa. Mas eu tiro esse tempo para poder ouvir você, para poder ajudar você, para fazer vídeos de coaching emocional, de palestras emocionais para você, para te ajudar, para te ouvir. E as pessoas que estão verdadeiramente comprometidas consigo mesma e com a sua aprendizagem, elas estão conseguindo extrair o melhor desse canal de vídeos. Os vídeos estão aqui, mas não fazem milagre. Os vídeos estão aqui, até plano de treinamento personalizado vocês têm. Quanto custa uma aula aí para habilitados na sua cidade que você não vai aprender um por cento que está aprendendo aqui. Faz as contas, presta atenção, aprendam a extrair o melhor dos recursos que vocês têm. Não tem dinheiro para pagar aula para habilitado? Aproveite os recursos que tem nesse canal. E são recursos para ajudar você que quer superar a sua dificuldade de verdade, sem bromação, sem enrolação, sem ser enganado por ninguém. você precisa acreditar em você, você precisa acreditar em você, você precisa querer aprender, se entregar na aprendizagem, dominar, é para a vida inteira. Será que não vale a pena esse investimento em você mesmo para a vida inteira? O investimento do seu tempo, o investimento da sua fé, da sua força, da sua energia, para que você não seja mais um motorista mediano, para que você seja o melhor motorista que você já conheceu e dirija com tranquilidade, com alegria, com lealdade com os outros no trânsito, sabendo o que está fazendo, dominando o carro. É por isso que você ainda tem dificuldade para ir para o trabalho, para levar as crianças na escola, dificuldade para sentar aqui sem chorar, sem tremer. É por isso que você tem dificuldade. Mas, esse canal de vídeos existe para você. Aproveitem enquanto ele ainda existe. Eu não sei os rumos que a minha vida vai tomar e se eu ainda terei tempo para produzir mais vídeos. Enquanto Deus me der saúde, fôlego e permitir, eu vou continuar fazendo. O canal vai existir sempre. até depois quando eu me for. Ele vai continuar aqui para ajudar outras pessoas. Mas, não perca o seu tempo. Se você é verdadeiramente comprometido com a sua aprendizagem, pergunte, esclareça as suas dúvidas, faça treinos, mande para mim para eu corrigir e ajudar você para te orientar. Orientar, inclusive, o seu plano de treinamento que você está fazendo em autoescola ou você está fazendo em treinamento de habilitado que não funcionou até agora. É esse o meu recado para vocês, pessoal. Mais uma vez, esgoelando aqui e pedindo, por favor, acreditem em vocês. Contem comigo. Eu estou aqui para ajudá-los e é de graça. Contribui quem quer. Se não contribuir, vai ter da mesma forma todo o apoio e todo o acesso aos vídeos que eu produzo aqui. Quantos de vocês já compraram aqueles kits, vídeos, CDs e coisarada que está mofando lá ou já deu vontade de jogar pela janela porque não resolveu nada? sejam sempre bem-vindos ao meu canal. Sejam sempre muito bem recepcionados ao meu canal de vídeos. Eu estou aqui para ajudá-los. Contem comigo. Até o próximo vídeo. Tchau.